Ó, clientes de bancos digitais tinham dados vendidos pelas redes sociais e criminosos clonavam cartões bancários pra fazer compras pela internet. A polícia acredita que vítimas do esquema da bandidagem, esse esquema, né, fez vítimas em Goiás, São Paulo e também em outros estados. O hacker que comprava as informações e cometia os crimes foi descoberto e preso. Ele confessou tudinho à polícia. Dá uma olhada. A facilidade de ter uma conta bancária virtual e fazer um cartão de crédito gera praticidade, mas também abre um leque de oportunidades para que os bandidos aproveitem das plataformas dessas instituições para aplicar golpes. O crime acontece em duas etapas. Primeiro, o bandido consegue os dados de pessoas com o nome limpo na praça, sem nenhum tipo de restrição, que são vendidos em verdadeiros leilões online pelas redes sociais ou pela chamada Deep Web. Lá do oculto da internet. Com essas informações, eles começam a criar contas ou vão fazendo várias tentativas até entrar nas contas criadas pelas vítimas. A partir daí, começam a fazer várias compras pelo aplicativo até estourar o limite dos clientes. A última vítima desse crime mora em Catalão, cidade que fica a 260 quilômetros de Goiânia. A equipe do tático do 38º Batalhão foi acionada pela própria vítima, vítima essa que reside na cidade de Catalão, onde ela informou a equipe que teve os seus dados bancários clonados. E ela percebeu que havia sido feita uma compra, que ela desconhecia, de uma mercadoria, que seria um iPhone de cor preta, modelo 11, e que o indivíduo que entrou na conta dela tinha mudado o local de entrega desse produto. Foi onde, então, a gente conseguiu interceptar esse endereço, deslocamos até o local, e onde conseguimos abordar o indivíduo que já estava recebendo esse produto pelos correios. Enquanto isso, na Vila Perdiz, em Goiânia, o suspeito das clonagens vivia tranquilo em uma kitnet, até ser descoberto pela polícia. Indivíduo aí com diversas passagens criminais, sendo quatro delas pelo crime de roubo. Tem uma passagem também por receptação, inclusive usava o monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica. E sem nenhuma preocupação, confessou o crime. O iPhone foi você que fez a conta. Você fez o que com o iPhone? Por quanto? Por R$ 2,15. E o outro material que estava na sua casa aqui, você que comprou também? Foi. 18 cartões de crédito foram apreendidos, além de vários produtos comprados na internet, e que depois seriam vendidos com um preço menor do que é oferecido no mercado. Segundo o autor, ele comprava dados pelo Facebook. Comprava dados de diversas pessoas, e iam tentando acessar as plataformas de compras com esses dados. Além de Goiás, o criminoso fez vítimas em São Paulo e outros estados, segundo a polícia. Por isso, quem tiver tido os dados clonados, precisa procurar a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Infelizmente, essa questão de dados, hoje ela é muito sensível. Então, todos os cuidados que você puder tomar, quanto maior, melhor. Então, vamos lá.